E aí galerinha, beleza com vocês? Seguinte, galerinha, tá muita chuva aqui, cara, muita chuva mesmo, dá uma olhada nessa chuva aí. Agora, por enquanto, ainda tá serenando, quase agora tava chovendo muito forte, então não tá dando pra gravar os vídeos de relo. Porém, o canal nunca para, nunca vai parar. Então hoje eu vou trazer pra vocês o que me pediram pra mim fazer o vídeo de como fazer a raia 40x40. Pra quem não sabe, a raia 40x40 é a raia do puxão, certo? Porque ela é uma raia pequena, é uma raia pra arrastar mesmo. Vai aparecer aí agora no canto, ó, um cartão mostrando onde eu corto 10 pipa com ela e tomo apenas um relo. Isso porque não foi com ela, eu tava com outra pipa. Quando eu coloquei ela, eu cortei 10 e não tomei mais nenhum. Ela é uma pipa muito boa pra você puxar, pra você arrastar. E ela voa sem rabiola, né, cara? Então ela é uma raia, é uma raia de puxa aí. É a tradicional raia, porém 40x40, certo? Então aprenda aí a fazer ela. Hoje eu tô sozinho, então não vai ter jogo de câmera, não vai ter várias imagens. Vai ter só essa câmera aqui filmando na minha cabeça, mas vai dar pra vocês verem certinho aí, certo? Já solta o dedo no like, galerinha, porque a gente tá fazendo uma maior exporção pra tá postando vídeos aí, pelo menos dois por semana, tá? Solta o dedo no like aí, ajuda a gente. E o canal tá chegando a 300 mil inscritos. Então também já se inscreve no canal quem não for inscrito, beleza? Vamos que vamos ali. Vamos fazer agora a nossa raia 40x40 aí. Valeu, galerinha, acompanhe. Bom, galerinha, separei aqui, cara, uma folha preta. Eu adoro fazer essa raia com folha preta, tá? Eu não faço muito recorte, porque como ela é uma pipa aí pro combate mesmo, pra brincadeira mesmo, então eu não fico me preocupando muito em elaborar uma pipa toda recortada aí, certo? Mas, é, separei aqui a folha preta. Pra quem quiser fazer várias delas, eu aconselho, cara, a fazer um gabarito quadrado. Assim como tem gabarito aí, ó, da Firefly, que foi feito naquele papel Paraná, é, eu aconselho você fazer aí um gabarito quadrado. Você vai comprar na livraria o papel Paraná. Acho que é papel Paraná que fala, é tipo um papelão mais duro, sabe? Vai comprar ele aí e vai, vai, é barato, eu acho que não é caro não. E vai fazer um quadrado dele. O mesmo esquema que eu vou ensinar pra vocês agora a fazer o quadrado aqui na folha, vocês vai fazer no papel. Aí depois, quando vocês for querer fazer mais raia, é só você colocar o papel aqui no cantinho, o quadrado no cantinho da seda pra aproveitar, fazer um risco e depois cortar com o estilete, certo? Então, o que eu fiz pra mim saber que essa folha tá totalmente quadrada? As pessoas têm várias formas de saber aí. O que eu vou fazer? Eu vou colocar lá, ó, pontinha da régua, aí aqui eu trago até aqui. Quando dá 40 centímetros aqui na régua, eu faço um risquinho. Aí eu movo um pouquinho pra cá, coloco lá na pontinha de novo. Na hora que der 40 centímetros, eu faço um risquinho. Depois que eu fiz um risquinho, aí vem esse esquema aqui, ó. Eu coloquei os pezinhos aqui, ó, pra ficar melhor, tá? Vou colocar ali, coloquei a régua no rumo dos dois riscos. Esse aqui eu não vou nem riscar, eu só vou já cortar, ó. 40 centímetros, ó. Aqui eu já posso cortar aqui também, ó. Não precisa ser bem exato aí não, galerinha, porque eu vou tirar esse pedacinho, porque daí eu quero fazer ela perfeita. Vou tirar aqui os pezinhos, ó. Esse pedacinho sobrou. Ela ainda não tá perfeita, não tá 40 por 40. Pra ela ficar 40 por 40, agora eu pego essa parte ali, ó, que eu medi, e trago bem certinho, ó. Vamos ver se dá pra ver aí, ó. Pontinha com pontinha, não sei se dá pra ver. Mas aqui, ó, bem na pontinha, bem certinho. E ali, bem na pontinha, bem certinho. Seguro. Na hora que eu medi ali, eu seguro. E aí, ó, certo? Você pode fazer o teu molde também com cartolina, cara. Dá melhor ainda, porque ele é mais maleável, tá? Ele é mais maleável, porque você não vai conseguir dobrar o papel cartão. Então a cartolina, ela é mais maleável. Agora, ó, só pra ficar certinho, bota a réguinha ali, onde eu fiz a dobradura. Bem na onde... Porque aqui, você não consegue ver, mas a seda, ela vem até aqui só. Daqui pra cá é o excesso que eu vou tirar. Pra ela ficar 40 por 40, certo? Vocês deu pra vocês verem aí, ó. Então a seda, ela termina aqui, ó, na quina. Então esse pedacinho que eu tô tirando aqui, ó, é um pedaço que passou, tá bom? Então agora, este papel, ele está completamente, cara, completamente 40 por 40 centímetros. A raia, ela é quadrada, tá bom? Ela é quadrada, ela não é, não é embicadinha, ela é quadrada, a raia. Então agora é muito simples, é muito fácil, cara, muito fácil mesmo. A gente vai agora colocar a vareta do meio. É, eu tô fazendo essa raia num dia chuvoso, eu aconselho você a fazer num dia de chuva. Ou você pode também tá fazendo ela à noite aí, tá? À noite fica bom você fazer, porque como eu não vou montar ela em cima do pano úmido, então pra ela ficar esticadinha, é bom aí montar ela à noite. Eu tô fazendo agora num dia de chuva, mas você pode fazê-la à noite, cara. Pra não ter que esperar dia de chuva pra fazer pipa, entendeu? Se quiser montar em cima do pano, também monta. Mas como você vai passar muito tempo em cima do pano, ela pode ficar toda marcadinha a seda aí. Então agora eu vou pegar, eu separei duas varetas de 2.0 milímetro, tá? 2.0 milímetro, é duas varetinhas aí, é... Você pode também fazer de bambu. Eu aconselho você a usar fibra, que ela sai a envergação melhor, mas pode fazer de bambu. Este um, ela não tem rabinha, ó. Pode ver que ela termina ali, ó, certinha. Tá vendo? Termina ali certinho. Vou até tirar mais um pedacinho, cara. 54 centímetros aí, ó. Tá bom? Essa daqui, ela tem 54 centímetros. E essa outra de envergação, ela tem 65 centímetros, galerinha. 65 centímetros aí, ó. Então essa de envergação 65 e essa do meio 54. Então agora a gente vai passar cola e vai colar do meio. Agora passa a cola aí, ó. Se quiser passar na vareta também dá, tá? Não faz diferença. Não faz diferença alguma. Passar na vareta ou não. Agora você vai rodar a vareta, ela vai ter um lado que ela vai envergar, ó. Se eu apertar pra dentro, ó. Ela vai envergar pra baixo. Então, eu sei que essa envergação eu tenho que colocar ali. Coloco lá na pontinha. Aqui também. Coloco toda a cola. Tá bom? Ela vai ficar um pouco aqui embaixo sem, ó. Depois vocês vão ver o que a gente vai fazer ali. Agora eu seguro de um lado e do outro. Puxo a seda embaixo e envergo ela um pouquinho, ó. E seguro. Isso aí vai fazer com que ela faça uma barriguinha, tá? Uma barriguinha aí, ela vai formar uma barriguinha na raia. Muito pouco, muito sutil, mas vai ter uma barriguinha aí. Não vai ser um barrigão enorme. Mas ela é uma rainha de puxo, né, cara? Ela enverga sozinha, então ela não vai precisar daquela barrigona. Após segurar alguns segundinhos, vamos perceber aí, ó. Tá vendo como que ela tá barrigudinha? Tá vendo? Vamos ver do outro lado. Ó, olha lá. Ela ficou levemente envergada. Então ela tá barrigudinha aí já a seda. Então aqui já tá excelente. Então o que eu fiz? Eu puxei na ponta e enverguei pra baixo, segurei um pouquinho. Agora vocês vão dobrar aqui, ó. Vocês vão ver a facilidade que é pra fazer essa raia, cara. Dobra, pode dobrar da mesma largura do começo ao fim. Eu sempre dobro o fim um pouco mais largo do que a ponta dela. Essa aqui é a ponta dela, viu, galerinha? A outra parte de baixo que tá maior, o espaço maior, não é a ponta não. Aqui lá é a parte de baixo, tá bom? Então a ponta aí, ó, ela é mais pequenininha que essa parte. Após ter feito isso, só vem aqui com a colinha, ó, passa aqui uns quatro dedos de cola só. Bem pouquinho, só pra dar aquela melequinha, tá? Se quiser passar o dedo aí, passa. Se não quiser, não precisa também. Envergo pra ver qual lado que enverga. Ela tá envergando pra cá, pra lá. Ela quase não vai. Então, ó, se eu apertar pra dentro, ó, a vareta enverga pra cá. Então agora eu seguro aqui. Coloco bem no rumo da quina que a gente fez, que a gente acabou de dobrar. Aperto. Como essa aqui é a cascores que eu tô usando, cola cascores extra forte. Então ela já secou. Agora eu rodo a pipa, venho aqui, passo também uns quatro dedos. O dedo só pra ficar melhor. Agora, ó, não precisa nem segurar lá. Eu só coloco aqui em enverga, ó. Coloco bem na quina de novo. E envergo. Envergo, ó. E dobra ali a seda. Certo? A raia aqui, ela já tá pronta. Ela já tá pronta. Aqui ela já não solta mais, ó. Ela já tá perfeitinha aí. Só que agora vem o acabamentinha. Agora que você tinha passado só quatro dedos, agora você termina de passar o resto, ó. Terminei de passar, agora vem desse lado também. Inclusive lá na ponta. Opa! Passei ali por cima. Pontinha você dobra uma em cima da outra. Pode ver que ela ficou as pontas. É levemente curvadinha aí, ó. Tá mole. Por quê? Porque essa cola é a base d'água. Então, ela sendo a base d'água, automaticamente aí, essa curvinha, ela fica enrugadinha. Quando ela secar, ela volta ao normal, tá bom? Aqui, eu fiz dessa forma que eu gosto que essa raia, ela pega mais pressão, tá? Ela é um pouco mais lenta. Se você quiser ela levemente mais rápida, bem pouquinho mesmo. Você vai, em vez de fazer de 65, você vai fazer de 66. E aí, ela vai ficar mais bicudinha aqui. Ela vai diminuir o bico. Ela vai ficar mais, essa parte aqui vai imbicar mais pra cima, tá bom? Então, você pode fazer de 66. Eu gosto assim, cara. Eu gosto desse jeito, porque eu gosto da pressãozinha aí. E que ela rode também um pouco menos, tá? Mas você pode fazer ela aí com 66 também, que dá bom. Ou você pode diminuir ela pra 39 centímetros, que é o tamanho padrão. 39 por 39. E fazer 55 e 65 de envergação, tá bom? Então, agora, na parte de baixo aqui, ó. Passa um pouquinho de cola aqui, naquele biquinho que sobrou. E vai dobrar ele, ó. Certo? Então, aí, ó. Ela já tá pronta. Acabou. É só isso, a raia. Tá? Ela tá meio frouxinha aqui. Hoje aqui não é um dia... Não tá um dia muito calor, né? Tá um dia chuvoso. Aí é a nossa rainha. Pra você quiser dar uma temperadinha nela, pra... Pra uma coisinha mais profissionalzinha, eu vou ensinar um esqueminha agora. Tá aqui, ó. Eu peguei uma pipinha do gago, pra mostrar pra vocês como vai ficar. Essa aqui, quem mandou foi o gago pipas do Rio de Janeiro pra mim. E eu vou colar aqui pra vocês verem como que vai ficar. Ó, observa que ele colocou um pedacinho de seda. Um pedacinho de papel. O mesmo papel que faz a pipa. Isso aqui é pra onde vai amarrar o cabreço, tá? Pra evitar que a linha fica roçando no bambu ou na fibra aí. E acaba arrebentando. E na parte de baixo, ele também coloca um pedaço de seda. Pra evitar que ela rasgue. E no bico, principalmente. Pelo que eu vejo aqui, o gago, ele coloca por baixo do bambu primeiro, tá? Antes dele colocar a vareta do meio, ele bota o pedacinho, deixa sobrando aqui. Aí depois ele cola em cima do pedacinho. Aí ele fecha, tá vendo? Porque o bambu dele, não tem, não aparece a ponta. Então o que ele faz? Ele colocou lá o papelzinho. Cola aqui. Aí ele vai do outro lado. E cola aqui também. Aí depois sim, ele vem com a vareta do meio. Coloca a vareta do meio. Aí depois ele pega e dobra por cima aqui, ó. Dobrou por cima lá, ó. Por isso que fica tão certinho assim. Não sei se é dessa forma. Mas o que eu tô vendo aqui é. Tá bom? Então dessa forma que eu falei, dá também. Aí ele só vem dobrando ali, cara. E fica muito bom a raia dele. O acabamento do bico dele é muito interessante. É melhor do que aquele jeito que a gente faz. Agora eu vou colar aqui então. Onde vai ser, onde eu vou colocar a minha, meu cabreço aí. E as pontas. Vocês tem que ter uma base aí, cara. Do cabreço. Eu tenho mais ou menos uma base, tá? Eu tenho mais ou menos uma base aí. Porque eu solto raia. Então, ó. A minha base aqui, ó. Que eu tive noção. É medindo da ponta da vareta lá embaixo. É uns 12,5 cm, 13 cm aí. Então essa aí é mais ou menos a minha base. Vou colar. Ali já tá coladinho. Agora a gente vem aqui na parte de cima. Se quiser passar o dedo aí, fica melhor, galerinha. Cola sempre quando você passa o dedo, ela fica melhor. Coladinho, bonitinho. Aqui na parte de baixo. Aqui não precisa, mas eu quero fazer um charme. Eu vou botar um adesivinho, ó. Não precisa, tá? Deixar claro que não precisa esse adesivinho. Mas é só pra fazer um charme aí, ó. É um adesivinho douradinho, ó. Foi colou e eu viro ele, ó. Ó que lindo, cara, que ficou. Ó a parte de baixo dela, cromadinha. Que lindo que ficou. Tem aquela adesivinha que você compra em pedacinho na livraria, tá? Eu já mostrei ali em outros vídeos. É um adesivo que se ele vier um pedaço, você vai cortando o tamanho que você quer. Ele tem 3 por 3 cm esse. E tá aí, cara. É a raia. Ó que coisa linda, cara. Ó como ficou bem bonitinha, né? Não ficou legalzinha? Quadradinha. Ixi, isso aqui é um fogo no alto. Essa adesivinha aqui também, além de eu ter colocado ele pra enfeite, galera, ele vai ajudar um pouquinho também no peso na parte de baixo, né? Então ele vai servir como uma mini rabiolinha aí. É bem sutil a diferença, mas tudo que é detalhe faz diferença na pipa aí, tá? Então agora eu vou furar aqui e vou ensinar vocês a fazer o cabreço dela. Vou furar pela parte da frente. Eu furo rodando, tá? Pra aumentar o buraquinho aí, ó. Furei rodando. E aqui na parte de cima, eu furo cruzando a vareta, tá? Rodando também, ó. Cruzando a vareta. Eu furei um desse lado e um desse lado, tá? Aqui e aqui. Então eu furo cruzando a vareta aí. Essa raia é uma raia pequena, mas mesmo assim eu aconselho sempre dobrar a linha pra fazer, tá? O cabreço dela, porque se você não tomar relo logo, cara, você passar muito tempo aí com ela no alto, de tanto você desbicar, a fibra corta, tá? A fibra ela corta a linha. Se você quiser fazer só de uma, então você enrola um durex assim, ó, na fibra aqui, ó. Um pedacinho de durex assim, tá? Aí você pode fazer só de uma, que daí ela não vai cortar com tanta facilidade. Como eu não vou passar o durex, então eu já dobrei aqui. Fazer com um é mais leve, né, cara? Tudo é mais leve na pipa aí. E não sei, parece que com um é tão melhor. Com uma linha só. Então eu passo durequinha aí, já era. Passei pela frente, voltei pela trás, dou um nozinho. Depois que eu dei o nozinho, ó, deu um nozinho só. Eu abro a argolinha e passo por dentro, ó. Aí agora, ó, eu puxo e fecho. Olha lá, puxei e fechei. Aqui ela não corre, porque eu fechei o nozinho. Junto as duas pontas aí, dou um nozinho. Agora eu venho aqui, ó, na parte de baixo, passo pela frente. E volto aqui por trás, ó. Vou dar agora o nó. Posso dar aberto o nó assim mesmo, não tem importância. Seguro bem, fecho ele bem. Volto ali. De novo. E mais um terceiro. Esse nó, ele tá muito, muito, muito apertado. Muito. Então ele não vai correr jamais, tá? Ó. Tô puxando, ó. Ele não corre, tá percebendo? Não corre, jamais. Porque o certo da raia é trazer até aquela pontinha de baixo e dar um nozinho. Mas a raia que eu tô fazendo é uma raia que eu já tinha visto esse esquema aqui há muito tempo. Agora o Gago mandou pra mim e eu lembrei, cara, de fazer pra vocês. Então, é... Ela não tem aquela linha, é aquela ponta embaixo pra você amarrar a linha. Então é isso, cara, ó. Agora pra mim puxar, eu também não tenho uma referência. Eu puxo mais ou menos aqui, ó. Vai dar... Vai dar em torno aí de... Na distância da linha até o final, 11 centímetros mais ou menos. Puxar um pouquinho mais pra cima. Vai tá aí, ó, uns 12, 13 centímetros aqui, ó. Vai depender, cara. Alguns preferem mais pra baixo, outros mais pra cima. Eu prefiro mediano, nem tão pra cima e nem tão pra baixo. Porque daí ela fica rápida e tem a pressão junto, tá? Então, ó, esse jeito que eu gostei aqui, deu mais ou menos a distância dessa linha aqui até a ponta dela. Deu 11 centímetros mesmo, tá? 11 centímetros aí, ó. Eu pego e só dou um nó. Já era, cara. Só amarrar a linha e ir pro abraço, tá? Ela é uma pipa que roda. Você vai puxar, ela vai rodar. A hora que ela apontar o biquinho pra cima, você puxa, ela sobe. Você solta, ela roda. A hora que você apontar o biquinho pra cima, puxa e sobe. Pra você desbicar ela, você puxa. Aí você larga a linha, ela vai rodar. A hora que a ponta dela de cima... Que ela vai tá reta, lógico. A hora que a ponta dela apontar pra onde você quer ir, você sai puxando que ela vai. Aí ela vai girar de novo. A ponta dela apontou pra baixo, sai puxando que ela desce, entendeu? Então a raia desbica assim, mas essa aqui ela é tão gostosa, que se tiver aí um vento maneiro, você consegue ir mandando linha devagarzinho, ou nem precisa mandar linha. Mas se você quiser ir mandando linha devagarzinho, desbicando, ela desbica igual o pipe, igual o peixinho, sabe? E é muito legal essa característica dela aí. Essa aqui foi a raia tradicional. Uma raia de excelente qualidade, cara. Uma raia aí que é pro combate mesmo. Essa aqui ela é abusada, ela é pro combate mesmo. Eu espero que vocês tenham curtido aí. Espero que vocês tenham gostado. Olha a chuva vindo. Não vai dar pra vocês verem, mas a chuva tá caindo lá fora. É isso aí. Vai escolher aqui, ó, uma das pontas. Eu cortei dois papelzinhos aqui, ó. Você vai escolher uma das pontas aqui, ó. E vai passar mais na pontinha aqui a cola. Vou fazer essa aqui com uma parte de cima. Tá vendo? Aí agora eu venho ali, ó, e colo o papelzinho. Após colar, vem lá na parte de baixo. Mesmo esquema. Só que essa aqui eu vou colar um pouquinho maior, porque ela vai dobrar a ponta, né? Colei. Tá vendo? As duas pontas tá colada. Tá como um durex. Agora eu passo a cola aqui como se é em cima mesmo do durex, tá? Eu passo a cola normal. Cola a minha vareta. Igual a outra, cara. Igual a outra. Igual eu fiz a outra. Mas só vai mudar a pontinha. Aí agora, depois que você colou a vareta do meio, aí sim vem o esqueminha. Passa o cola aqui em toda a faixinha branca. Após passar, aí eu vou dobrar ela. Pode ver que ela vai levar um pedacinho da pontinha preta. Ó, passa a unha aqui, ó. Bem certinho. Tá vendo que ela levou um pedacinho da pontinha preta? E o mesmo acontece aqui na parte de baixo da raia. Eu nem pensei perguntar pro Gago, cara. Eu já olhei ele na pipa dele e já descobri que é assim. Pra quem não conhece, cara, eu sempre falo do Gago aí. O cara é um mestre na pipa, tá? O mestre na pipa. O cara na arte aí, no recorte. É o bichão. É o mestre. Pra mim é o melhor que tem. Não tem. Tá vendo? Olha que acabamento lindo, cara. Olha isso. Perfeito. Acabamento aqui, ó. Perfeito. Não tem um defeito, ó. Agora sim. Quando eu for dobrar a seda... Quando eu for dobrar a seda, ó. Ela dobra as duas em cima. Tá vendo? Olha a diferença desse acabamento perfeito do Gago aqui pro meu, cara. O meu fica um biquinho, ó. Não fica bonito. O dele fica perfeito, cara. Olha isso. Fiquei de cara. Fiquei de cara mesmo. Fica lindo, 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 lindo. Fica nível aí de raia chilena, cara. A beleza dela, entendeu? Quadradíssimo. Aí o esquema aqui da vareta é o mesmo da outra. Não muda não. Entendeu? Você passa lá com a linha, ó. Na pontinha. Vê o lado da vareta que ela enverga. Eu sempre puxo um pouquinho pra dentro aqui, ó. Pra deixar aqui mais gordinho do que lá. Porque ela pega e estica essa parte de baixo. Senão essa parte de baixo fica bamba, tá? Então você, quanto mais você corre pra dentro, mais esticadinha fica essa parte. Então quando você for dobrar aí, você pode dobrar, deixar nessa parte aqui mais larga. Parte da dobradura aí, ó. Olha lá. Eu sempre deixo mais larguinho, ó. Bem mais larguinho. Tá vendo? Porra, cara. Olha que coisa linda que ficou. Agora só botar aqui pra botar ali e já era. Muito mais bonito do que aquele outro esquema que eu fiz naquela hora. É, mas foi bom você aprender os dois. Aquele meu lá também é fácil, tá? É bom aí que vocês aprendem os dois tipos aí, ó. A raia ficou linda mesmo. Acabamento impecável. Impecável o acabamento dela. Só deixar secar agora pra ela perder as ruguinhas e já era, cara. Linda. Parabéns ao Gago aí. Não sei se foi ele que desenvolveu esse esquema, mas perfeito, cara. Perfeito. É isso aí, galerinha. Essa aí foi a nossa raia 40x40 de hoje. Já solta o dedo no like, galerinha. Já se inscreve no canal aí, porque foi legal o vídeo. Vocês sabem que foi bacana, certo? Agora eu vou abastecer ali o estoque e vou arrumar os preços. Tá tudo trocado os preços da gigante, né? Tem raia ali de R$3,00. Ontem eu recebi uma raia de R$3,00. Então ela é um e pouquinho. Então eu vou mudar os preços ali agora, cara. Espero que vocês tenham curtido, tá? Obrigado, velho. Obrigado mesmo por você estar aqui. Estamos chegando a 300 mil inscritos. Isso me deixa muito feliz. Agora é hora de eu abastecer a loja. Tá ali uma caixa que chegou de mercadoria. Chegou também fibra. Olha o tanto de fibra que chegou. Olha o tanto que tem ali atrás. Chegou bastante fibra. Eu não faço pedido por mês, viu, pessoal? Eu faço pedido por semana. Então minhas coisas chegam aí por semana, não é por mês. Esse aqui é o material que eu vou usar na semana. Por mês não dá, porque não é muita gente vindo, né, cara? Muita gente comprando. Então não tem como você comprar por mês. Tem que ser por semana, senão não consegue sustentar aí a loja, tá? Então partiu agora fazer pipa. Valeu, galerinha, por você estar aqui até agora. Um forte abraço. Fique na paz. E lembre-se, é a diamante sempre, moleque. Valeu!